Música 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 Olha Madibu Meu Deus do céu Música Vai 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 Sai 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 Música 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 Baixo com certeza morreu Música 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 Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar em feijão Acabou com tudo cara Tudo 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 Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra você ver Acabou tudo ó Olha aí galera Aí galera ó Acabou com tudo 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 Tem nada mais Nada Cortaria Não tem sobrevivente aqui pra baixo Nada 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 Agora se você arriscar aí meu filho Se você vai junto Enquanto aquilo ali não para Estamos aqui em Brumadinho Eu não sei o que aconteceu Mas tá com cara de que alguma barragem aqui estourou Porque o volume de Volume de água que tá passando ali Não é brincadeira A pista já foi interditada E tá descendo muito rejeito de minério ali Sabe-se Deus o que que aconteceu Logo aqui embaixo passa o paropeba Provavelmente isso vai cair tudo pro paropeba É muita coisa que tá descendo Muita coisa Ah doido Fica aí só hein Quando ela fica quieta gente Hoje eu salvou ela Pertei Dão que sua mulher veio Será? Será que ela não tava em cima desse trem não? Não tava não pô Alguém já avisou a linha do trem né De a ferro né Pra não vir né Ah pessoal tava lá É perigoso Só lama Vai passar tudo ali ó Vai passar tudo ali Vai passar tudo ali Vai arregaçar tudo Vai